Olá amigos, ligado no programa Esportes 3.0, eu sou Monique Ribeiro e trago para você o melhor conteúdo esportivo da região. Vamos falar hoje de Copa do Nordeste, de campeonatos estaduais, de Copa do Brasil e também Libertadores e muitas outras notícias do nosso esporte. E eu já começo falando de campeonatos estaduais, viu? Vamos falar de campeonato baiano? Pode pôr na tela, Rafa, os jogos deste final de semana que teremos aí pelo campeonato baiano. Olha, no domingo, dia 17 de fevereiro, lá no estádio Valdomiro Borges, teremos Jequié e Fluminense de Feira, viu? Também no domingo teremos Atlético de Alagoinhas e Bahia de Feira, às 16 horas, lá no estádio Carneirão. Ainda no domingo, Jacobino e Jacuipense, no estádio José Rocha, às 16 horas. E Vitória da Conquista e Bahia, lá no estádio Lomanto Júnior, o mais conhecido como Lomantão, às 17 horas, viu? Atenção no horário, 17 horas deste domingo. E o jogo do Vitória, que vai finalizar esta rodada aí do campeonato baiano, ele só vai acontecer no dia 24 de fevereiro, lá no estádio Adalto Moraes. Quando o Vitória enfrenta a equipe do Juazeirense, na verdade, o Vitória vai jogar fora de casa, viu? Vamos ver, Rafa, como fica a tabela de classificação até o momento do campeonato baiano? Olha, em primeiro lugar ali a gente tem o líder, Bahia de Feira, isso mesmo. O Bahia de Feira, que está fazendo aí bonito, com 11 pontos, é o líder da competição até o momento, viu? Seguido ali do Vitória, também com 11 pontos, em terceiro lugar está o Bahia, com 8 pontos, em quarto, Fluminense de Feira, com 8 pontos também. Está embolado, né? A gente percebe que o G4 ainda, muita coisa pode acontecer. Correndo por fora ali vem o Vitória da Conquista, que se vacilar, ele entra aí breve, breve no G4 também. O Conquista aí somou 7 pontos até o momento. A equipe do GQE vem ali em seguida com 5 pontos, logo após Jacuipense, 4 pontos, Atlético de Alagoinhas, 2 pontos. E nas lanterninhas ali, na parte de baixo, tem Jacobina com 4 pontos e a Juazeirense, lanterna, com 2 pontos somados. Está aí a tabela de classificação parcial do campeonato baiano 2019, viu? Agora eu quero ver como é que está a situação do campeonato paulista. Vamos ver os jogos que teremos pelo campeonato paulista. Pode pôr na tela, Rafa. Novo Horizontino e Ponte Preta, às 21h, lá no estádio José Ismael. Logo após, no domingo, teremos Ferroviária e Palmeiras. O Verdão vai jogar fora de casa, lá no estádio Fonte Luminosa, às 17h do domingo, viu? Coríntia do Enfrente de São Paulo. Olha o clássico paulista aí, na Arena Coríntias, no domingo, 19h. Teremos na segunda-feira, Oeste e São Bento e Santos e Guarani. Está aí os jogos do campeonato paulista 2019. Mas agora eu quero saber como estão os preparativos para o campeonato de futebol da cidade de Valente. Vamos ver os detalhes. Foi confirmado o Campeonato Valentense de Futebol 2019. A competição inicia dia 10 de março, um domingo, com a partida entre Cabochard, que é o último campeão, e Rio Branco da Santana, às 15h, no estádio Evandro Mota Araújo. O regulamento foi deliberado e aprovado junto com os clubes participantes. Serão 16 times, distribuídos em 4 grupos, com 4 equipes cada. Entre as novidades está o Vitória da Vargem, recém-filiado à LDV. O clube recebeu aval para disputar o primeiro municipal em assembleia com os demais filiados durante o arbitral. A premiação total será de R$ 17.200. Os grupos ficaram dispostos em Grupo A, América, Ipiranga, Bahia, Minação. Grupo B, Cabochard, Vitória da Vargem, Tanquinho, Rio Branco. Grupo C, União, Flamengo QC, Vitória Populares e Arsenal. Grupo D, Real, Flamengo Juá, Ponte Preta e VFC. É isso aí. A última edição do Campeonato de Futebol de Valentense aconteceu em 2015. Que bacana que a organização retomou esse futebol, viu? E é sempre bom a gente estar aí reforçando e fortalecendo o futebol no nosso estado. Agora eu vou para um intervalo rapidinho. Daqui a pouco eu volto com Copa do Nordeste, Copa do Brasil e muito mais. Não sai daí. Olá, amigos. Estamos de volta com o programa Esportes 3.0. E vamos falar de Copa do Nordeste, viu? Teremos jogos esta semana. Pode pôr na tela já os jogos, Rafa. Vamos falar dos jogos e também da tabela de classificação, viu? Como é que está a situação de Bahia e Vitória na competição. Os jogos que teremos aí pela Copa do Nordeste neste sábado, né? Já começamos aí com Vitória. O Vitória não vai jogar no Campeonato Baiano este final de semana porque vai estar aí. Tem o compromisso da Copa do Nordeste sábado, dia 16, lá no Barradão. Vai enfrentar o Ceará, viu? Jogo complicado para a equipe rubro-negra. No sábado também teremos Sergipe, Botafogo da Paraíba. E teremos ABC e CRB lá no estádio Frasqueirão, 16 horas. Ainda no sábado teremos Altos e Confiança, no estádio Lindolfo Monteiro. E já no domingo vamos ter aí a equipe do Motoclube e Sampaio Correia, ali às 17 horas. CSA também no domingo e Salgueira. E Fortaleza e Bahia. Esse jogo do Bahia vai ser no dia 24, porque o Bahia neste final de semana tem compromisso com o Campeonato Baiano, viu? Vamos ver como é que está aí a situação do Campeonato da Copa do Nordeste. A gente acabou de ver aí a classificação. Vamos ver. Já está na tela. O grupo A, o Salgueiro aí com 5 pontos. O Salgueiro está liderando a equipe aí de Pernambuco. Seguido também de uma equipe de Pernambuco, Santa Cruz com 5 pontos. Fortaleza, 4 pontos. CRB, 3 pontos. Vitória somou 3 pontos também. Altos, 2. Sampaio Correia, apenas 1 ponto. E Sergipe não pontuou ainda. No grupo B, da Copa do Nordeste, temos Ceará e somou 7 pontos, liderando. CSA 5 pontos, seguido do Bahia, que está aí, que somou apenas 5 pontos. Botafogo da Paraíba somou 5 pontos, Náutico 5 pontos também. ABC 4 pontos, Confiança 4 pontos e o Motoclube somou apenas 3 pontos. Essa aí é a classificação parcial da Copa do Nordeste 2019. Mas agora eu quero saber, tem novidade aí para os sócios torcedores do Bahia? Vamos conferir. A direção do Bahia está implementando diversas ações para aumentar o número do quadro de sócios do clube. A meta é chegar à marca de 35 mil associados. O presidente Guilherme Belintani anunciou que os setores das cadeiras Leste e Norte, Inferior e Intermediário serão ocupados apenas por sócios. O presidente informou também que atualmente os sócios já representam 80% da ocupação das cadeiras destes setores. Está aí, bacana essa iniciativa do Esporte Clube Bahia, né? É um atrativo a mais. Os clubes precisam de sua torcida ali junto ao estádio e também precisa que sua torcida venha a se associar, né? Ser sócio do seu clube, né? Do seu time do coração é uma das formas de ajudá-lo financeiramente. A gente vive esse momento tão difícil de gestão com alguns clubes aí que tem dificuldades financeiras, contratações altíssimas, gera também bastante problema financeiro, né? E aí a gente está vivendo também um momento de não termos tantos patrocínios disponíveis, até porque são patrocínios altos, né gente? Então é legal aí, mais um atrativo para o sócio torcedor do Bahia ir à Fonte Nova. Vamos falar de Flamengo agora? O Flamengo vai receber aí um adicional do seu patrocinador, Adidas. Vamos saber mais detalhes aí dessa transação? Conforme previsto em contrato, o Flamengo passará a receber mais dinheiro da Adidas em 2019. O acordo determina que no sexto ano de parceria o valor seja aumentado em 5 milhões, visto que a marca alemã chegou ao clube em 2013. Esta temporada passa a ser a primeira sob as novas cifras. Com isso, o arrecadado salta de 12,5 milhões anuais para 17,7 milhões, já que também sofre reajuste com base no índice IPC-FIP, Índice de Preços do Consumidor. A parceria foi formalizada com pagamento anual de duas parcelas, a primeira no início de abril e a outra no começo de outubro. A previsão é de que a quantia seja mantida para as próximas cinco temporadas, mesmo período dos últimos valores. Está aí, né? O Flamengo está cheio de dinheiro, ainda vem mais patrocinador com adicional na renovação do contrato com a Adidas. Que bacana, né? O Flamengo tem feito aí uma boa gestão, está sendo um exemplo de clube gestor, né? Zerou as dívidas e está agora com muito dinheiro no caixa, por isso que está fazendo boas contratações, né? O time que tem dinheiro consegue ir muito bem. Bom, agora eu vou para o intervalo comercial rapidinho, daqui a pouco eu volto com Copa do Brasil e muito mais notícia esportiva para você. Olá, amigos, estamos de volta com o programa Esportes 3.0. Olha, eu quero falar uma novidade para você, que na próxima segunda-feira estaremos com outro programa inédito para você aqui na TVI, no seu canal 3, tá? Não perca, acompanhe nossos programas inéditos durante a semana e também no final de semana, sempre atualizando os jogos para vocês, tabelas e passando sempre o mais atualizado conteúdo esportivo da região. Bom, olha, a RedeTV está aí agora com uma parceria bacana com a da Zoom e vai transmitir na TV aberta, isso é inédito, viu, gente? O Campeonato Italiano Série A e também a Sul-Americana. Vamos conferir essa notícia aí bem bacana. A plataforma da Zoom anunciou um acordo com a RedeTV para transmitir as partidas da Copa Sul-Americana e da Série A do Campeonato Italiano na TV aberta no Brasil. No acordo, o sublicenciamento válido por um ano, a emissora apresentará um jogo por rodada do torneio continental e da elite italiana. A cobertura terá a marca da Zoom. A parceria iniciou com o duelo entre Corinthians e Racing na última quinta-feira, dia 14, em duelo válido pela primeira rodada da Copa Sul-Americana. Já a segunda partida será dia 27 de fevereiro. A cobertura da RedeTV vai continuar ao longo do torneio, incluindo a segunda fase, oitavas e quartas de final, além dos direitos de transmissão de reprises da SEM. Está aí, né? Que iniciativa bacana da emissora RedeTV, a emissora aberta de televisão, que vai transmitir a Sul-Americana e também o campeonato italiano, a elite do campeonato italiano Série A. Isso é bacana porque traz uma nova opção para o torcedor, para o telespectador acompanhar, né? Porque a gente vê tantos canais fechados, aí muitos torcedores não têm acesso. Então, fica aí mais uma oportunidade, mais uma opção mesmo para assistir os campeonatos aí, a Liga da Itália e o campeonato na Série A e também a Sul-Americana, que já teve o jogo aí do Corinthians com o Racing, que já inaugurou aí e vai até a última rodada, também. Bom, a situação dos clubes baianos não estão nada boas, né? Bahia e Vitória fazendo péssimas atuações, tanto no campeonato baiano como na Copa do Nordeste e também na Copa do Brasil. Exemplo disso a gente viu nesses jogos esta semana, né? O Bavi que teve na Copa do Nordeste só serviu ali de ilusão para o torcedor, porque nos outros times, tanto Bahia como Vitória têm feito péssimas atuações e vem outras competições aí com teor mais complicado para avançar, né? O Bahia aí conseguiu passar de fase na Copa do Brasil, mas virão outras pedreiras aí. É preciso que o time esteja alinhado e focado nas competições. Essa questão aí de colocar sub-23 para estar jogando uma competição, o time titular para estar jogando outra, os técnicos, tanto o Chamusca como o Enderson Moreira do Bahia, precisam pensar aí direitinho, ver o que vai acontecer, quais são os objetivos do time, né? Das equipes com cada competição. Claro que times limitados como Bahia e Vitória, até tem que focar em uma competição e ir firme, mas como está, não pode ficar. Tem feito péssimas atuações na Copa do Nordeste, no Campeonato Baiano e também dando vexame na Copa do Brasil. Então fica a nossa mensagem aqui para que seja fortalecido o nosso futebol baiano, né? Nossa preocupação, nossa bronca é sempre essa, para ver os times baianos sempre em evidência, sempre participando de todas as competições, tá bom? A gente vai me despedir porque o nosso programa chegou ao fim, tá? Semana que vem tem um programa inédito para você na segunda-feira, eu aguardo você, tá? Beijo grande e fui!